E vamos lá... Rafa, toda vez que sai, quebra o carro. Ele tá nervoso. E esse carro aqui... De corrida? É pra corrida? Não tem como você não comprar carro não, né? Sim. Sempre tem que correr. E eu pus uma rota... Nossa, cá passou esse sentimento. Eu pus uma roda, tio. Ficou muito bem melhor pra afiar. Sim. Para onde vocês vão querer ir agora? Eu não quero entrar dentro do carro. Que isso, cara? Que volta doida é essa? Nós vamos lá pra usina de reciclagem. De reciclagem. Vamos pra cá. Vamos meter o pé. Pião. Pião da casa própria. Tá rodando aí. Lá na Rússia nós também já assistimos bastante TV, certo? Já tem o perfume das estrelas. Na Rússia eu conheço o Avon, né? Eu só assistimos... O Avon tá russa, cê sabe, né? Como é que é? Na Catecine parece que fala que é da Rússia. Ah, é? Ah, o Avon? É. Ah, não tenho dúvidas. Sim, deve ser mesmo. Isso que eu achei que tinha, é a Fon. Ele quer destruir tudo? É isso que eles falam, na Catecine que fala no começo. É da Rússia. Sim, só vendo. Já na Rússia ainda estamos assistindo o... Pião da casa própria. Tá atrasada a programação. Vai ter Copa, né? É. Já, já, né? tá ligando. Já tem muito difícil aqui não ver. Acho que o Avon não é Rússia. Eu acho que não, viu? Eu acho que é. Avon é o cara, né? Sim. Clifford que é o computador. Sim, computador. Eu acho que ele não é russo não. Se ele fosse russo... Vamos meter tiro, a gente... Uma trabalheira pra... Ter que meter tiro em tudo. Não ouviram. É melhor do que fazendo um... Insurdo. Tá mais fácil do que... A entrenadora russa ser muito boa. Silenciosa. Eficiente. Matar inimigos. Sem... 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 Caiu um S aqui de algum canto, cara. Cuidado ele lá de cima, ó. Tá caindo o E3 aí. Assim... O óio. Um... O que é que eu estou fazendo? Ah, eu queria que você não me pegue um capês pra gente pegar suprimentos não, né? Eu queria que você não me pegue um capês pra gente pegar suprimentos. Como é que é? Por que você não me pegue um capês pra gente pegar suprimentos? Não, mas a gente pega suprimentos do banqueiro aqui, só que aquele lado lá que a gente anda, pelo lado fica fechado. Não é aberto. A gente tem que ficar aberto pra gente poder sair do lado dela. Fica aqui aí, pra todo lado. A gente tem que pegar suprimentos. Como fizeram isso comigo? Cuidado aí. O que o protetor ali? O atalho está... Apareceu lá fora né? Apareci.. Acerta a capa lá atrás. Achei de... cadê o carro do táxi? É só ele sair da arma. Ah então nesse que vai? Tem. É só dar pra dois aqui. Tá na frente lá. Conseguiu o veículo? Conseguiu o veículo? Olha que bacaninha o veículo. Melhor que o táxi. Esse é cupano. Espeço aí. Tem que ir lá de novo? O que que é? Ele vai pegar o táxi, Felipe. Eu não trocar o meu carro por nada. Ele é 100% nacional. Ah, eu gostei muito desse porcelso aqui. Ah, isso aí é maneiro. Me espera, me espera. Vai pôr fogo? Caralho, esse cara aí. Eu nem vi esse cara aí. Não. É bom. É bom. É bom? É bom? O que é isso? Estranho mochira. Eu tenho perigo mesmo.